Oi GT1, oi GT2, viemos até aqui contar mais uma historinha para vocês. E a história de hoje se chama O Pássaro de Todas as Cores. E essa história começa assim. Em uma floresta morava um pássaro branco, mas o pássaro não estava satisfeito com a sua cor. Eu preciso falar com a fada da floresta, ela poderá me ajudar. Oi fada! Oi pássaro branco, o que posso fazer para te ajudar? Fada, eu estou tão triste com a minha cor, ela está parecendo tão pálida, eu queria ser de outra cor. Você pode me ajudar? Claro que posso, tudo bem, já sei, você vai ser agora o pássaro verde. O pássaro saiu dali e começou a voar, porém ele voltou a ficar insatisfeito. Fada, eu voei por vários lugares e eu fiquei verde igual as plantas, igual as folhas das árvores. Não fiquei bem com essa cor verde, você pode me ajudar, fada? Posso sim, pássaro. Quem sabe agora, você se tornando um pássaro vermelho, você possa ficar mais feliz. O pássaro saiu feliz, porém sua alegria durou pouco, logo ficou insatisfeito. Fada, fada, saio voando e fico a minha cor, fico igual as flores. Eu fico muito igual a elas, eu sou um pássaro, não posso ficar igual as flores. Me ajude, fada. Ah, tudo bem, já entendi. Quem sabe agora, você possa ficar um pássaro azul da cor do mar? Isso, adorei. O pássaro saiu para voar pelo céu, mas novamente ficou chateado, quando percebeu que a sua cor se misturava com o céu. Fada, fada, essa cor não ficou bem para mim. Eu fiquei igual ao céu, eu voava até o céu, mas eu não aparecia, fada. Me ajude a mudar de cor. Claro que eu ajudo. Vamos mudar novamente. Quem sabe agora, sendo amarelinho, você possa ficar mais feliz. O pássaro foi voar pelo céu e dar uma volta. Voou tão alto, tão alto, que chegou próximo ao sol e reparou que a sua cor se misturava com a dele. Fada, fada, eu fiquei amarelo como o sol. Eu não posso ser amarelo como o sol. O sol é que brilha, ele que ilumina tudo, fada. Eu não posso ser amarelo, me ajude. Claro que posso te ajudar. Como não deu certo verde, vermelho, azul e nem amarelo, quem sabe você fique mais feliz assim, cheio de bolinhas coloridas. O pássaro saiu dali satisfeito, mas com o tempo começou a ficar envergonhado. Fada, fada, não existe nenhum pássaro como eu, nenhum tem bolinhas coloridas. Não fiquei bem assim, fada, fico até envergonhado. Me ajude, fiquei muito diferente de todos os outros. Claro que eu te ajudo. Já sei, pronto. Agora você pode ser um pássaro preto, com uma coroa bem linda na cabeça, uma capa vermelha e uma penugem no peito bem brilhosa. O que achou? Fiquei lindo, fada. Ele era o pássaro mais desejado, porém, ao voar, ele percebeu que os outros pássaros tinham inveja dele. Fada, fada, não quero mais ser assim, não quero ser desejado e nem invejado, fada. Me ajude a mudar. Claro que eu te ajudo. Eu quero voltar a ser o pássaro branco que eu sempre fui. Eu era mais feliz quando eu era branco. Que bom que você entendeu que a gente deve se amar como a gente é. Sim, eu aprendi a me amar como sempre fui e não quero mais mudar. Blim, 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 blim. A historinha chegou ao fim. Um beijo.